Olá! Bem-vindos a mais um Mundo para Iniciantes com a Grajena. Estou aqui novamente. Encontrei ela. Se você assistiu o vídeo da minha viagem na sexta-feira 13, você sabe que eu passei por mil aventuras, mas no fim do dia a gente se reencontrou. Em Bidgost. Em Bidgost. Boa pronúncia. Muito obrigada. Bidgost. E nesse momento nós estamos em Toru. Que é mais ou menos uma hora de Bidgost. Então, agora a gente veio para Toru. E nós estamos... Toru, certo? Toru-ni. Toru-ni. Nós viemos para Toru-ni porque termina com N, mas é N com acento. Então vira Ni. Toru-ni. E nós estamos em Toru-ni. E esse é o portão da cidade que se chama o Portão do Mosteiro. Brahma... Klashtorna. Brahma Klashtorna. E nós vamos aqui... Essa não é a cidade natal da Grazena. Ela nasceu em Varsóvia, como a gente já contou no nosso especial Varsóvia, que eu também vou colocar aqui em cima. Então nós duas somos turistas aqui. Hoje nós estamos turistando juntas. Eu estou aqui pela segunda vez. E a Ana pela primeira. Sim. E a cidade natal de quem? Copérnico. Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico em polonês. Em português a gente chama ele de Nicolau Copérnico. Que era polonês. Era polonês. Um astrônomo, um dos mais importantes da história da humanidade. Foi ele que falou que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Entre outras coisas. E inclusive foi ele também um dos primeiros a dizer que a Terra era redonda. Era uma esfera. E hoje em dia, tantos anos depois, tem gente que acha que a Terra é plana. Mas, né? Estamos aqui para discutir isso. Nós estamos aqui para passear, ter um dia super gostoso. Então vem com a gente. A cidade de Torun. Olha aí. Ah! Aqui estamos lendo que Torun é uma cidade do património mundial da Unesco desde 1997. Porque é uma cidade medieval do século 13. É isso? Foi iniciada, construída no século 13. E ela tem essa portificação em volta. Essa muralha que protegia. Antigamente a cidade ficava só na parte de dentro da muralha. Claro que hoje ela já cresceu. Mas a muralha continua aqui. E a gente vai andar. E dentro da muralha, hoje em dia, é considerado o centro antigo. Então a gente vai cruzar aqui. E hoje nós vamos conhecer o Hinek de Torun. Toruni. Que é o centro antigo. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é tipo uma bomba. Aqui também tem a escola naval. E isso aqui é uma daquelas bombas que os navios soltavam. Ela ficava boiando. Até chegar outro navio e encostar numa dessas pontinhas. E daí disparava. E isso daqui é uma granada. Então... Olha o tamanho dela. É para afundar o navio. E agora é um enfeite. Não estoura mais. Dentro dos muros de Toruni. Aqui no meio do Hinek de Torun. Tem essa placa do Partido Solidarity North. Que venceu o comunismo. E aqui fala que nesse local, em 1982, milhares de pessoas se reuniram. Com muita coragem. Para se manifestar pedindo a liberdade. E a placa foi feita em 3 de maio de 2004. Para homenagear essas pessoas. E aqui... As pessoas trazem velas. Para homenagear as pessoas que lutaram. Pela liberdade e solidariedade. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Anja... Este café chama-se Galeria Pernica. Galeria de Bolo de Gengibre. Que é famoso na Europa toda. Gengibre de Torun. Vamos comer um? Com café? Com certeza! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Hum... Aí... Eles fazem aqui até a cerveja de gengibre e de mel. se você quiser experimentar mas hoje como o dia está friozinho a gente vai preferir um café e ainda está um pouco cedo para cerveja Nossa, tem um biscoito e tem um palinho esse é o dono do café ele está sendo super gentil a gente ganhou um mapa e ele pediu para a gente assinar o livro de visitas então vamos dar uma olhada quem já assinou se a gente acha algum brasileiro e vamos deixar uma mensagem em português para os próximos brasileiros se você estiver em Turunia venha no Pienico Cotelli Valeria Pernica Cotelli venha aqui no centro antigo e procure a nossa mensagem secreta que a gente vai deixar no livro de visitas que delícia gostou? que delícia vocês devem ter inveja a gente se diverte pra caramba eu acho que dá pra ver pelos vídeos as pessoas sentem o tanto que a gente se diverte quando a gente viaja e passeia junto e vamos continuar não para nada bem que tem nada aqui tem umas pessoas muito interessantes com roupas coloridas todas estilosas não sei de onde vem essa gente nossa, tem uma galera está tendo alguma convenção aqui na cidade com certeza ah, nós vamos subir lá tá, eu só estou deixando passar essas pessoas com umas roupas muito legais porque eu quero filmar eles não, eu vou tentar entrevistar eles vamos hey guys, você fala inglês? yes hey hello, você é tão bonita hi oh my god hi, eu sou do Brasil estou aqui hoje e tem uma convenção? claro, alguma coisa não, eu sou do Brasil não, eu sou do Brasil e onde você está indo? você está indo? eu sou do Brasil sim, tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem você é tão bonita você é tão bonita ok ok você é tão bonita eio aeio eu sou do Brasil eu sou do Brasil eu sou do Brasil você é tão bonita eu sou do Brasil aeio é você é muito bonita eio tu insta Você gostou desse outfit? Sim! Muito bom! Obrigado, pessoal! Tchau! 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 Eles são muito fofos! Gente, olha a sorte que eu tenho de encontrar essas coisas fofas ainda ganhei abraços grátis eu ganhei o dia já Aqui dentro dos portões de segurança tem a Cidade Velha e aqui tem o Hinek mesmo que por sinal é lindíssimo e nós estamos adorando e olhem essas pessoas Eu estou muito feliz de estar aqui eu adoro essa gente louca Anja, vamos subir a torre para mostrar a cidade de cima Claro! Com certeza! Ah, com a Ana e sempre subir torres não podia ser de outra forma Com certeza! Você já sabe! Você já tem o espírito da torre em você agora Anja, e temos que explicar a lenda daquele rapaz Então vamos lá! Por favor! Lenda! Essa é a lenda de um rapaz que era Flissac Flissac nos tempos antigos era um rapaz que andava de barco no rio Vístula e não sei porquê a cidade foi atacada por uma multidão de sapos e aqui podemos ver os sapos e ele tocando violino fez os sapos saírem da cidade essa é a lenda e ele ficou aqui memorizado porque libertou a cidade dos sapos Mas era porque ele tocava violino muito mal e espantou o sapo? Isso não sei! A lenda já não diz nada sobre isso Acho que ele encantou Era um violino mágico Sim, violino mágico E eu acho que tem que passar a mão no sapo e fazer um desejo, né? Olha só! Os sapos chegam a estar polidos de tanto que as pessoas esfregam eles Já está aqui assim Anha, já sei onde vamos comer Aqui em Toro foi criado o primeiro restaurante Mannequin que serve crepes mais saborosas no mundo Aê! Muito bem! Já temos o nosso almoço planejado Mas primeiro temos que subir a torre Tá bom! Vai ser outro vídeo, tá gente? Eu vou botar aqui o link da torre que vai ter a subida da torre agora Para perder calorias do bolo de mel Sim! e preparar espaço para a panqueca para o crepe Bom, a gente já gravou vários vídeos e está na hora de uma pausa para o almoço Um almoço tarde porque agora já é quase quatro horas e a gente não almoçou ainda Não, são cinco! São cinco? Já são cinco, ele não almoçou ainda e a gente já estava desmaiando a gente pediu pelo amor de Deus para o garçom não demorar com a comida e vamos começar então O que é canja? A gravina com um roço com uma canja e eu com uma sopa de cogumelo no pão Opa! Tadá! 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 Vamos ver! E o novo? A tampa Posso? Pode! Eu tenho muito pão! Pode comer! Ela vai comer a tampa E eu vou comer essa sopa de cogumelos aqui dentro que parece uma delícia E essa é só a nossa entrada O pão é bom? É muito bom! Você está com muita fome então não dá para confiar na sua opinião Qualquer comida ia ser boa Mas você não quer morrer Eu vou comer Vou comer com uma hora O que é isso? Ok! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E espero que vocês tenham gostado Assista mais vídeos sobre essa cidade maravilhosa Aqui na playlist Vai mais pro lado que tem que botar a playlist Aqui na playlist E clique na bolinha pra assinar o canal E é isso aí Tem muitos vídeos legais sobre aqui Até a próxima Tchau Tchau